Por onde for, sempre haverá você Alô, oh baby, alô Foi bom te conhecer Prazer demais Não nos veremos mais Pra nós atrás Fique só com os sonhos meus Não me leva a mal Não é nada pessoal Para, para radical Viver além do bem e do mal Oh, se não sou nada Posso ser o que quiser Linda no meu corpo de mulher A vida Desce e tem as limas Demais Demais, baby, pra mim Baby, demais, baby, demais Quando a ilusão Cabe no coração O amor Quem sabe se perdeu Onde andará Quem te escondeu de mim E quem me feriu Quem me esqueceu Nem mesmo sequer sentiu Pra você, meu bem Ah, Deus Não me leva a mal Não é nada pessoal Para, para radical Viver além do bem e do mal Oh, se não sou nada Se não sou nada Posso ser o que quiser Linda no meu corpo de mulher A vida Desce e tem as limas De mais De mais Todo o corpo Eu fico em busca de emoção A favor do tempo e do coração Coração Gosto da palavra que ninguém me diz Baby, baby Não me leva a mal Não é nada pessoal Para, para radical Não me leva a mal 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 Obrigado.